Planejamento urbano não é o forte das nossas cidades satélites. Até Brasília, que nasceu planejada, já anda meio torta. A repórter Luciane Bacelá mostra como esse crescimento desordenado já mudou a cara da nossa capital. Erguida no meio do nada, no terreno árido do Planalto Central. Um projeto que tem forma de avião, mas com ocupantes fora do lugar. Na cabine do piloto, o centro do poder, um comércio fora da lei. Bancas com roupa e refeição completa. Bife, carne de panela, gisteca e frango muito. Mas não tem restaurante nos ministérios? Tem restaurante, mas as filas são grandes e a gente tem uma hora de almoço. Tempo muitas vezes perdido apenas para estacionar. Duas horas para você ficar rodando aqui no setor comercial sul, uma hora, é assim, vai na sorte. É rotina na área onde estão bancos e comércio. Uma espécie de avenida paulista num quadrado cortado por estacionamentos sempre lotados. Um labirinto de carros. Daqui a dia em Brasília vai parar, o estacionamento vai ser as vias. Já é. E também no ponto de ônibus, em cima das calçadas e outros locais proibidos. Mesmo que exija um certo contorcionismo. Eu demorei em torno de uns 15 minutos para encontrar essa vaga aqui. E depois que encontra, uma dificuldade para sair, porque está todo mundo muito espremido. Se é tão difícil andar e parar, por que não usar o metrô ou o ônibus? Os ônibus aqui são caóticos. Os ônibus aqui é melhor andar de charrete no meio da rua do que ônibus. Olhando essa maquete, fica difícil entender como é que uma cidade planejada, com apenas 51 anos e tanto espaço, enfrenta os mesmos problemas de lugares que cresceram desordenadamente. Mas o que não estava previsto no projeto original, é que Brasília se tornaria um polo de empregos numa região com mais de 20 cidades. Diariamente, a capital do país recebe mais de 1 milhão de trabalhadores. Cálculo do superintendente do IFAM, que aponta duas soluções. Criar um sistema de transporte público que aproveite o traçado da cidade e realocar órgãos do governo federal. Começar a descentralizar atividades que estão concentradas hoje em Brasília e que podiam perfeitamente estar nas cidades satélites. Para complicar ainda mais, as mudanças em Brasília foram limitadas a partir de 1987, quando a capital virou o patrimônio histórico da humanidade. Era necessário que se engessasse a cidade para se preservar este núcleo, este patrimônio brasileiro. Pensar nas futuras gerações é fácil, difícil é ter que conviver com o presente.